Sabe que aqui não difere as com o ex, o tablet dificilmente vai trazer coisas boas, notícias boas. Cineminha? Caralho, eu valei? Eu valei, eu valei, cara. Que delícia! Eu não sei de nada agora, no momento. Não sei de nada, minha cabeça tá uma grande confusão. Ô amigo, teu sorrisinho amarelo foi impagável. Mas tá suave, amiga? Mas por que não estaria? Como assim, eu não tenho nada com ele? Ah, sei lá, né? Não convenceu muito. Não, isso é... Rolou uma química com cada um. Mas eu diria que com uma pessoa específica, rolou um pouquinho mais. Nossa, o Diego vem com aquele abdômen, eu fico um pouco, às vezes, nervosa. Com aveia, assim. Aproveita então! Eu não sabia fazer dependência, eu fiz isso aí. Não, isso aqui é de piscina de limão com água, irmão. Não é água com limão, não. É! Alegria! Quanta alegria! Como táram todos felizes, muito animados, muito bêbados. Uhul, que alegria, que felicidade. A gente viu o rolê de vocês. Ele mostrou. Tu como esticadão em cima da tese. Eu acho que por ter mostrado um pouquinho só, eles ficaram com esse pensamento, essa pulguinha do que pode ter rolado ainda mais lá no nosso passeio. Ai, fez assim, né, meu pai? E também... O Diego olhou pra minha cara já e já veio me beijar no pescoço, já veio colocar a mão em mim. Me tirei de perto dele e falei... Não falei nada, eu só saí. Ai, ele dirigiu a palavra comigo, eu fingi que não tava escutando. E foi bom? Foi muito legal, velho. Massa. Foi muito legal. Eu não consegui falar com você antes. A gente tem que... Eu vou dar a encosta ali, velho. Vai lá. Eu quero que tu viva, velho. Eu não achei isso. Exato. Assim, eu tinha 99% de certeza que, tipo, não que eu deva nada a você nesse sentido, mas, tipo assim, de respeito, tá ligado? Porra, mano. Isso é muito foda, real. E eu não queimei minha língua em nada que eu falei de você, tipo, para as pessoas que eu conversei. Mais uma vez eu falo, aqui é para a gente viver e não se prender a ninguém. O Diego veio com um pastel, um pastel super crocante. Ai, qualquer coisa ficava sexy. Tinha uma garrafa de champanhe e vários shots. Ai, eu falei para a Tay, eu falei, Tay, eu fingi que você acabou de espregar a Lâmpada Mágica. Três desejos. Você vai pedir um desejo para cada um. Aí ela pediu um lap dance para mim. Aí eu, tipo, eu acho que do GIF que vocês viram. Não, você estava se beijando. Então, mas do GIF eu em cima dela. Beijando. Beijando. Você sabe que aqui no Diférias com o Ex, o tablet dificilmente vai, assim, trazer coisas boas, notícias boas. Eu sempre penso no pior aqui, né? Ele acabou, né? Cagoitando aí para a galera inteira que rolau lá na nossa... Nessa pequena reuniãozinha. Achou que ia ficar na moita? Assim, eu vou ser bem sincero. Eu falei para você que ia ter um foco com você. Eu fui aberta com o que você fez em questão do Brasil para você. Eu fui sincero. Eu fui muito sincero também com você e com o que eu queria. Eu estou disposto, real. Assim, real mesmo. Se chegar e tocar um tablet agora e você falar que está disposto também, tipo, a gente ter uma parada aqui dentro. Eu juro por Deus, você não vai ver mais nada, meu. Aquele homem daquele tamanho falando aquilo dá uma amolecida nas pernas, né? Você pode ser minha prioridade? Eu falei, oi? Ele está vidrado, né, gente? Estou disposto, real. De verdade. Posso pensar. Não, tudo bem. Posso pensar? Pode, eu não tenho pressa. A gente tem muito tempo aqui. Concorda com isso. De férias com um ex-caribe, salseiro VIP. Toda quinta, nove da noite, na MTV e no Paraná Plus. De férias com um ex-caribe. Mais...